Salve, salve galera, beleza? Sou eu, Neto Aguilar, mais uma vez, para mais uma impressão retrô. O jogo da vez é Tekken Tag Torneio, uma versão que foi lançada para o Playstation 2 e foi portada em versão HD para o Playstation 3. Esse jogo foi um lançamento do Playstation 2, praticamente, no ano 2000, só que o lançamento original dele para o arcade foi em 1999. O Playstation 3 ganhou essa versão em HD, que ficou muito legal. Tekken Tag é um jogo que eu joguei bastante no Playstation 2, a versão da máquina não cheguei a conhecer. Então, assim, quando saiu o Playstation 2, eu tinha o jogo, né, no Playstation 2, pirata, mas tinha, né, na época era jogo em CD ainda, mas tinha. E galera, esse port aqui, ele ficou bem legal, sabe, eu gostei. Um port, assim, básico em HD, mas, pelo menos, a Nanco Bandai pensou, né, e acabou fazendo um HD que, na minha opinião, é o melhor Tekken de todos. Não é o Tekken 1, nem o 2, o 3 é excelente, mas, para mim, o melhor Tekken de todos é o Tekken Tag. Nem o Tekken Tag 2, para mim, é tão bom quanto esse. Aqui é o menu básico, vocês podem conferir, nada de, é, diferente do habitual para um jogo de luta. Vamos ver o que tem mais aqui, o setup do controle, records, saída, ó, o modo arcade, team battle, time attack, survival, Treino, Tekken Ball, ou Bal, eu não sei, que já tem, acho que no Tekken 3. Aqui é para você conferir os finais, apesar dos finais serem, né, simples. O único final que é em computação gráfica só é da, da chefe, se eu não me engano, ou ninguém é em computação gráfica, só. É, não estou lembrado direito, só sei que tem uma só de CG no final aqui. Qual que foi a última opção, deixa eu ver aqui, tá, vamos ao jogo. Galera, aqui já está tudo, né, os personagens. Não sei se, é, teria que abrir mais personagens, não lembro disso aí, faz tempo que eu joguei. Tekken no Playstation 2, foi em meados de 2001, mais ou menos, quando eu peguei meu Playstation 2. E galera, Tekken é um jogo, assim, que eu não joguei muito na minha infância, não. O personagem que eu vou pegar vai ser o Jim e o Ed, né, para representar. Tanto é que, quando eu abri o canal, praticamente, né, eu fiz um longplay parcial, de Tekken Tag, aqui para o canal, finalzinho de 2014. E, se eu lembrar aqui, eu vou colocar o card, para vocês conferirem o longplay. Assim é os meus comentários. Eu terminei com o Jim e com o Ed. Hoje, é, só para fazer o registro, só para fazer o registro do canal, né, eu terminei no dezembro de 2014, galera. Olha que legal, é, ó. Os gráficos, esses gráficos para a época, no Playstation 2, galera, foi uma coisa insana, de verdade. Quando nós víamos, como que muda aqui, ah tá, os botões de cima. Quando nós víamos esse jogo nas revistas para o Playstation 2, antes do lançamento, galera, parecia CG, as famosas computações gráficas dos anos 90, né, para o Playstation 1, que era popular. Então, nós víamos, assim, o jogo nas revistas, e parecia, olha, olhando assim, né, né, parecia CG. A gente estava acostumado com aqueles jogos de Playstation 1, todo serrilhado, e quando nós vimos a versão de Playstation 2, foi absurdamente diferente de gráfico, né. Então, parecia CG, as fotos, assim, ó, tá vendo? A gente falava, nossa, parece CG o jogo, mas não, é gráfico do jogo mesmo, é polígono, né, do próprio jogo mesmo. E, apesar da idade, 20 anos para o Playstation 2, eu acho os gráficos muito, muito bom até hoje. Eu gosto muito de jogo antigo, né, tá na cara, e esses gráficos, para mim, estão maravilhosamente ótimos. Muito da hora mesmo. Então, essa versão aqui, que ficou em HD, a Nanko, né, Nanko Bandai agora, é, pelo menos, lembrou, né, que esse Tekken aqui merecia uma versão remasterizada, né, do... Do Playstation 2, os gráficos do Playstation 2 são melhores do que o do Arcade. Então, aqui tem essa sequência, o meu colega aqui ensinou essa sequência aqui. É, traz, traz, frente, triângulo, para ele começar o DIN. Traz, frente, triângulo, ó, traz, frente, triângulo, quadrado, triângulo. Traz, frente, triângulo, quadrado, triângulo, e o chutão, né. Traz, frente, quadrado, traz, frente, triângulo, quadrado, triângulo. Olha isso. E, eu confesso, galera, que, apesar de ter jogado muito a Tekken 3, em 99, para o Playstation 1, é um pouco semelhante, né, as... as... as jogabilidades, né, e tal. Não é igual, mas bem parecida. Aqui, deve ter melhorado bastante coisas. Então, a Tekken 3, que eu joguei muito no Playstation 1, em 99, eu joguei bastante, diverso, com quem sabia jogar melhor que eu. Mas, eu nunca fui fã, não, ó, fã, não. Eu nunca fui, é... viciado em jogos Tekken. Eu preferia, na época, jogos de luta 2D, como Street The King, para a época. Então, apesar de eu achar muito da hora, muito legal Tekken Tag, eu joguei muito, como eu falei para vocês, quando eu tinha o Playstation 2, mas é... o modo Arcade, joguei bastante. Mas, eu nunca fui fã, assim, aquele fã, assim, de saber muitos golpes, ter uma... malícia com o jogo, para o modo verso, para o modo Arcade. Como eu falei para vocês, quem me ensinou, inclusive, essa sequência do... Dean, foi o colega meu. Mas... Mas, para mim, até hoje, é o melhor Tekken de todos, de todos. Até melhor que... que até o último Tekken. Eu não sei se o último Tekken foi o... 6, não sei. Para mim, é melhor Tekken de último Tekken. Olha que legal. São... os agarrões que são legais, né? É bem realístico, olha que legal. E, com certeza, para terem feito esses movimentos, eles capturaram, né? Olha que legal. dos atores, para poder, né? Portar para os jogos. Os comandos, né? Bem simples, né? Eu me lembro que nas revistas, classificavam como soco esquerdo, soco direito, soco esquerdo quadrado, soco direito triângulo, pé esquerdo x, e pé direito círculo. Aqui, no caso, o L1, o R1, deixa eu ver se... Ah, tá. L1, R1, L2 e L2, ele faz a troca de personagens. Vou continuar com... deixa eu ver... Não... Quem que é esse aqui? Ah, o Panda. É, personagens chatinhos, né? São os personagens que não tem muito nexo, né? Para um jogo como esse. Vou continuar com... o Jim e o Eddie. As músicas, né? É, tecneira, típico da Nanko, com... Principalmente com aquele jogo de corrida deles, o Rick de Racer, né? Que as músicas são todas... eletrônica. E aqui também, não foge a regra. Muito louco. Vamos lá. Olha, Eddie. Esse é mesmo. Que é vulnerável. Tem um... Olha, olha isso. Olha, tem esse golpe aqui, ele demora um pouco para carregar. Olha, imagina tomar um... um golpe desse de verdade, de um capoeirista, você é louco. A pessoa desmaia na hora. Olha aí. Os personagens aqui, galera, tem muito... tem muitos golpes. Vocês não têm noção. Eles têm muito... Olha, que golpe legal desse... Opa, cargada. Vai, o Armour King. Armour King. O golpe não pega. O... vai, vai. Olha que bica. Essa sequência aqui, ajuda bastante, a sequência que o meu colega ensinou. Mas eu sei que se eu for para o treino, e... pegar a celeste de golpes, eu sei que dá para fazer muitas sequências. Olha, galera, como os gráficos são bons até hoje. E agora eles deram uma polida, né, para a versão HD, que é essa. Os gráficos ficaram mais... as texturas ficaram mais bonitas ainda. E agora está em alta definição. E... tela inteira 16x9. Vai, deixa eu trocar. Julia. Ô, louco, Julia. Conseguiu levantar o Eddie. Olha isso. O Eddie, galera. O Eddie é o capoeirista apelão. Muito apelão mesmo. Olha isso. Deixa eu trocar. Deixa eu dar aqui a sequência. Nossa, foi tudo sangue. Vamos ver se a sequência vai funcionar nele. Olha como pula rápido. Olha. Vamos lá. Pega. Tufo. Esses golpes aqui eu tudo aprendi na época, né. Eu não tinha paciência para olhar os golpes que vinha na revista. Deixa eu trocar. Então, meu colega aqui que ensinava. Eu vi ele fazendo e daí eu acabava aprendendo. Vai lá, Eddie. Vai lá, Eddie. Já são quase 4 horas da manhã. Tá um tempo chuvoso. Olha lá. É louco, velho, velho. Olha a sequência de soco. Olha esse golpe aqui que legal, né, meu. Olha. Nossa. E esse jogo aí foi exclusivo do Playstation 2, né. E depois exclusivo do Playstation 3. E eu acho que é o acordo que a Nanco tinha com a Sony, né. A Sony com Playstation 2, um videogame super popular. Vendeu o Hodes e a Nanco ia lucrar bastante, né, com o Tekken. E foi feita a parceria, né. Tanto é que só saiu no Playstation. Galera, eu tô com morrendo de sono aqui. Morrendo de sono, uma expressão, né. Ai, Júlia, deixa eu passar você pra próxima fase. Deixa eu ver. Ah, o sangue vai encher, ó. Vai encher o sangue do Eddie ali, ó. Enquanto ele fica de resguardo. Isso vai para o inimigo. Olha que essa biga aqui eu acho admirável. É, pera lá, não posso ficar vacilando, não, ó. Olha, quase que pega. Os golpes normalmente são dois botões. São dois botões e os comandos, né. Kunimitsu, deve ser parente do Oshimitsu. O ninja mascarado, será que é o ninja? Vem falar, galera, que o jogo não ficou bonito. Remasterizado em HD. Olha. Ó. Ficou top do topo. Vai lá, Eddie. Vai lá, Eddie. Acaba com o Devil. Olha aí, tem um troféu. Do Judo Legends. Olha só, tá guarda, Kunimitsu. Olha que golpe legal, meu. Tocou bem na hora, né, ô. Eu gosto dessa biga, eu acho da hora, né. Duas biga na boca. Galera, deixe seu like aí, se inscreva aí no canal. Ative o sininho das notificações, que isso fortalece bastante. Deixe seu comentário sobre esse jogo. Excelente jogo da Nanko. Vai lá, Kunimitsu. E aí, Devil. Devil. Nossa, muito legal, né. Deixa eu trocar de personagem. Porque senão, o Devil acaba comigo. Olha aí. Olha a sequência, olha a sequência. Olha a sequência do Paint. É o Paint, é o Paint, é o Paint. Quem lembra, galera? Desse fã aqui, dos Habaianos. 2009, 2010. Olha que louco. Vem, Kunimitsu. Vai. Então, Eddie, você vai apertando aqui os botões, círculo e X ao mesmo tempo, intercalado. Sai isso aí que vocês estão vendo. Vai saindo uma sequência. O gráfico, galera, é muito da hora, né. Eu gosto das músicas que são eletrônicas. As músicas, tipo assim. Galera, esse jogo aqui. Olha aí. Olha o Panda. Kuma. Opa. O louco. Esse jogo aqui, ele foi lançado em um Blu-ray especial, galera. Olha, só porque eu não ia deixar o canguru trocar. Esse Blu-ray, galera, ele veio junto ao filme do Tekken. Sabe? Pega. Olha, pegou. Ele vem junto com o filme do Tekken em computação gráfica, que eu já assisti. É legalzinho. E vem junto o demo do Tekken Tag 2. Sabe? Aí você escolhe, você quer assistir o filme do Tekken, tudo em computação gráfica. Que, por sinal, muito bem feito. Baseado na história aqui, né. Tal. E... Junto veio o Tekken Tag. Tekken Tag. Tekken Tag. Ah, tinha que ter mudado. Junto veio o demo do Tekken Tag 2. Vai, vai. Só que, galera, como meu precision 3 é destravado, eu baixei da internet essa imagem, né. Essa ISO aqui eu baixei da internet e instalei no Playstation 3. Mas eu já tive o jogo original em disco. E... Aí, deixa eu mostrar uma sequencinha. Eu já tive o jogo original em disco. E eu sei que tem, né, esse modo de jogo que eu falei. Eu dei o demo do Tekken 2, off-movie, em computação gráfica. E você tem que instalar o Tekken Tag no HD. E você só consegue liberar o Tekken Tag quando você colocar o disco. Aí, fala que... Você tem que inserir o disco do jogo. Apenas para dar o reboot. Porque ele instala o Tekken Tag inteiro. O que é que esse personagem é o Riachi, né. O Riachi é o... Riachi é o pai do Kazuya. Eu acho que é, hein. Então, galera, essa Tekken aqui é muito legal. Olha, foi todo... Vai dar tempo, Ti. Opa, olha. Foi chamar o pai, né, o Riachi. Riachi. Estou morrendo de sono, galera. De verdade. Dois minutos para as quatro. Estou com um atraso no canal. Eu lembrei que... Eu precisava fazer o... 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 Um gameplay hoje. Oh, lasqueira. Ah, é. Já acaba com o Kazuya. Ah, eu lembrei da Tekken Tag. Então, se vocês quiserem conferir um gameplay parcial. Com essa mesma dupla. No canal que foi aberto em 2000. Final de 2014. Bem... O longplay foi bem nos primórdios do canal. É só vocês clicarem aí, né. No cardzinho, se eu não esquecer de pôr. E é isso, galera. Deixa eu ver quem que é depois deles. Olha que legal. Mano, os golpes são muito legais, né. Eu acho que o Riachi é pai dele. Eu acho que é. Vai. Vai. É que são... Será que é a mão dele, o Kazuya? Acho que é a mão do... Dele que eu falo assim, ó. Do Odin, né. Vai, vai. Ó, tá pouco. Olha, galera. Essa bica aqui acaba com qualquer um. É, galera. Está de final aí, ó. É a desconhecida aí, que é... A chefe do jogo. Ela copia os golpes. Dos outros personagens. Então é sem novidade. Entendeu, galera. Olha lá, ó. O louco. Vai lá, ó. O louco. Vai lá, ó. Sai de onde? A retranca. Moça. Ela tá de... De calça de... Vai que é isso aqui? De calça apertada? De calça. Ah, o louco. Tá uma bica. Vai. Deixa eu pegar. Vai. Vai. Ah, caraca. Só que eu ia trocar pelo Ed. Ainda bem que eu... Ah, sem querer eu peguei essa menininha aqui. Qual o cara parece o Erranda? Ih, Ronda. Vou pegar esses aqui. Trogue. Não. O Arbor King. Parece o Yashiro, né? Na casa. Olha aí, ó. Heiashi. Olha, muito real, né? Mesmo pra época. Antiga. Duas meninas. Jun e Xiao. Xiao. Nem sei nada delas direito. Olha lá. Moça com moça, ó. Olha. A chinesinha aqui parece que é bem ágil, né? Ó. Que golpe é esse? Deve ser contra golpe. Escolhi errado. Era pra ter escolhido... A mesma dupla. Galera, eu tô solucionando aqui porque não sei. Acho que eu tomei muito café com leite. Não sei. Acho que eu tô solucionando. Ah, queria ter pego a mesma dupla sem querer. Foi muito rápido. Aí, eu não sei jogar com a... Com ela. Com ela. Não que eu sei jogar com os outros bem, né? Mas... Mas tem um... Opa. Tá lá. Mas tem uma noção, entendeu? Caracas. Olha. Olha. Não... Ah. Caracas. Olha que plantagem. Ah. Assim fica difícil. Assim fica fácil, né? Eu não consigo dar um golpe. Ó. Tem que dar um golpe... Especial aí na outra. Porque a... O sangue vai enchendo. Ela ganha um troféu por ter terminado o jogo. Olha o final, galera. O final não tem história. Porque o alvo desse jogo aqui é o desafio, né? É igual a The King 98 e 2002. O alvo, o foco aqui é o desafio. É o Versus. Olha aí. É o replay das minhas lutas. A gente termina até que rapidinho. Não sei como eu consegui jogar muitas vezes na época do Playstation 2. Porque eu jogava mais o modo arcade do que o modo... Versus. Mas não sei. Naquela época lá, as louqueiras pro videogame eram maiores. Mas sim, galera. Esse... Essa versão HD aqui, né? Essa adaptação, esse port HD ficou... Muito legal, sim. Eu tiro o chapéu para o... Remake. Remake não. Para o... A versão HD. Tá vendo? Até que entregue torneio. HD. Galera, foi isso. Esse foi mais um gameplay. Eu estou morrendo de sono aqui. Estou até vocejando. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sino das notificações. E seja feliz. Que... Breve alcançaremos a marca de 5 mil inscritos. Galera, é isso. Até mais. Fuuui.